As vezes, me pergunto como seria se eu pudesse ser duas coisas diferentes. Acontecendo ao mesmo tempo, como um multiverso. Como seria se pudéssemos ser, desde o início, verdadeiramente sombrios, como nossa mente é, ou gentis, como nosso coração costuma ser? Como seria se eu pudesse viver duas realidades ao mesmo tempo, ou se essas realidades não poderiam se unir, sem medo ou julgamentos? Mas, ainda seríamos nós? Eu tinha duas opções quando o conheci, e no fim, eu acho que independente dos universos paralelos em que vivêssemos, em nossas vidas ou mentes, sempre teríamos o mesmo final. Duas de mim, mas sempre a mesma. Duas de mim, mas sempre a mesma. Duas de mim, mas sempre a mesma. Amém. 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 Amém.